Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Acabei de acordar, agora são 6 e 20. Eu coloquei o celular de perto das 6 e 10 da manhã pra mim caminhar. E vou fazer esse bebê se virar pra depois a gente ter um normal, que eu não quero ter cesárea. Então, bebê, isso é tudo normal, tudo tranquilo. Eu não ganhei peso, peso, gente, então não vou, não engordei muito. E graças a Deus que eu não quero engordar nem mais, que também atrapalha no normalzão, tá? Eu vou tomar meu cafezinho, já coloquei as coisas aqui pra arrumar o café. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, eu tomo café, coloquei o queijo e o pão. Eu tomo leite gelado e ontem eu tinha feito umas bromas, daí o doutor levou umas quantas e deixou só isso pra mim. Então, vou tomar um cafezinho, fazer a torrada ali e depois bora lá caminhar. Olha, gente, já troquei de roupa, vou com esse short, botei meia lá, depois vou botar o tênis e vou com essa blusinha aqui e prender o cabelo. Vou escutando música também, eu acho, não sei. Eu vou levar o fone, vamos ver se eu vou escutar ou não. E na volta eu venho, arrumo essa cama, tenho que varrer o chão e lavar aquela loucinha lá que tá. Eu fiz as brogó ontem e aqui tá tudo mais ou menos organizadinho, tá, gente? Eu tô fazendo crochê também, quero mostrar pra vocês no vídeo separado. Então, bora lá caminhar. Ali tá meu tênis, lixo que eu vou levar agora pra fora. Planejei sair cedo e agora são sete horas e o sol já tá quase que alto. Eu vejo que tá até tirar uma foto. Já voltei, gente. Dei três voltas no campo, deu uns dez minutinhos. E agora eu vou trocar os forros da cama pra colocar e lavar, porque eu acho que vem chuva lavar aí. E vou limpar a cozinha também. Depois eu vou me sentar e fazer a minha mão, porque aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, bora lá acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Arrumei a cama, como vocês viram. Tem um cachorrinho muito preguiçoso ali. E o banheiro eu só vou dar uma limpadinha no vaso e passar pano. E a cozinha está assim, já limpei, não tirei o lixo ali ainda. E a sala tá assim, é só varrer e dar uma passadinha de pano. Passei ontem, mas hoje eu quero passar de novo, porque tá cheio de bichinho da luz. Que de noite eu fiquei com a porta aberta e entro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Varri tudo lá, botei o cachorro pra lá, varri aqui, tudo limpei, botei um produto na vaso e tudo limpinho. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu estou fazendo, a mantinha pra tapar o bebê, tapar não, pra enrolar, né, quando a gente sai. Tô fazendo de crochê, dessa cor verdinha, bebê, eu amo essa cor, acho tão bonitinho, ó, tem que fazer mais aqui, depois a gente faz aqueles babados bem bonitinhos. E agora eu vou tomar um banho e vou fazer um pouco desse crochê, daí depois que a máquina parar eu vou estender as roupas. Gente, sentei aqui pra fazer um pouquinho de crochê, enquanto minha máquina não desliga, ela tá enchendo pra amaciante. Nossa, olha, minha pele já começou a querer criar algumas manchinhas. Vou ter que achar alguma coisa pra usar, pra não criar, né. Enquanto isso eu vou ficar fazendo meu crochêzinho aqui, e depois eu vou estender as roupas quando a máquina se desligar, ó, se centrifugar e desligar, tá? Então, até mais! Música Música Gente, eu estendi aqui minha zançol e a mantinha, por causa que a máquina se desligou. Só tá muito quente pra mim estender lá fora. Aí, aqui ele seca, que tem um ventinho. E é isso, gente. Eu tô tomando um sufoco. Tô tentando mexer no meu notebook e ele não tá respondendo, sabe? Responde o mouse, eu não sei o que tá acontecendo, não consigo passar os vídeos do telefone pra lá. Não sei se pegou algum vírus, alguma coisa no notebook e ele não tá respondendo. Eu clico pra abrir uma coisa e ele abre outra. Não sei. Coloquei pra reiniciar agora, vamos ver o que vai acontecer. E é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui. Eu vou continuar fazendo um pouco mais de crochê. Tentar ver se eu consigo arrumar esse celular, porque... Esse celular não, esse notebook, eu não sei o que tá acontecendo. Ele demora muito pra responder e eu clico numa coisa e ele abre outra. Então, não tá dando certo, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se... Eu não derrubei, mas o Jonathan andou mexendo nele. Então, eu não sei se o Jonathan fez alguma coisa ou colocou o celular e foi vírus, não sei. Tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha manhã. Vou voltar a gravar na ativa. Claro que não vai ser vários dias na semana, por conta que... Não tenho muito conteúdo ainda, tá, gente? Quando a gente for montar o quartinho do bebê, tudo... Eu quero gravar, eu quero mostrar tudo pra vocês. A gente ainda tá vendo como vai fazer o quartinho. Que cor vai... Se vai pintar, se não vai, que cor. Tudo direitinho. E aí, quando a gente começar a decidir, começo a mostrar pra vocês, tá? Então, deixa o baixo do joinha, se inscreva no canal e um super beijo. E até o próximo vídeo.